Ela não gosta, ela não gosta É o meu pai Não gosta de mexer, é que se mexa nela Olha aí, olha a Bolt Posso pegar nela? Está a dizer que ela não gosta, é que se mexam nela? Não, depois que os pernas vão lá nos pernilhar Não gosta de que se mexa Olha a Bolt, está bueda grande Olha aí, está gigante meu Isto afinal os alertes não Deixa-me fazer aqui uma cena Pause Não, não está a ver Ela ia mexer com as pernas Vai mejar? Estou a dizer, cuidado com você Bolt não me mijes já Tu não me mijes Deixa-me ver se eu consigo pô-la mais Bolt em 4K Olha aí Ela parece um hambúrguer Parece um hambúrguer Já está? Está fixe, o pessoal queria ver a Bolt Diz olá ao pessoal O pessoal também tinha saudades tuas Então pessoal, como é que estão? Tudo bem? Ela fica a espernear, não gosta nada que se mexa nela Ela gosta de estar no cantinho dela É, no canto escuro Às vezes lá sai para fora Veteu connosco assim Meia desconfiada Mas não gosta de nada Que incomodem É a Bolt Está grande A Bolt tem que idade já Tem para aí 5 anos? 4 ou 5 anos Está a ficar a cota Cota Bolt É Cota Bolt Sim senhor, está bem? Está-se bem? Pronto, meu pai vai-se embora pessoal Meu pai vai aparecer mais vezes Ok, tchau pessoal Tchau, até a próxima Até então virar-se para trás